Casa cheia. A torcida do Atlético compareceu em peso no jogo contra a Ponte Preta no Ascioli. O time paulista assustou o dragão no começo da partida. Léo Santos cabeceia duas vezes e o goleiro Jefferson faz boa defesa. Atlético tenta puxar o contra-ataque, mas Júlio César perde a bola. Daniel Barcelos ajeita para Nicolas, que arrisca de fora da área. Passou perto. O Atlético vai para o ataque e pressiona a ponte. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Pedro Bambu chega pela direita, avança e cruza para João Paulo bater no ângulo. Golaço do dragão. A partida esquenta no Ascioli. Natan comete falta e recebe cartão amarelo. Um minuto depois, dá uma entrada dura em André Luiz e é expulso do jogo. Por pouco, a macaca não chega ao empate. Após cruzamento, Renan Fonseca cabeceia e o goleiro Jefferson salva. Segundo tempo, a pressão atleticana continua. No ótimo contra-ataque, Kayser sai na cara do gol, mas bate em cima do goleiro que defende. Cruzamento de direita, João Paulo desvia e a bola quase entra. Para a alegria da torcida, que subiu o bandeirão do Atlético. Aos 44 minutos de jogo, Tomás Bastos é derrubado dentro da área e o juiz marca pênalti. O próprio Bastos cobre e converte para o Atlético. Fim de jogo, 2 a 0 para o Dragão. Com um jogador a menos, a ponte se segurou como pôde, mas não conseguiu impedir a vitória do Atlético, que continua com 100% de aproveitamento aqui no Ascioli. Garantiu os três pontos e se aproxima do G4. A competição é difícil, então a vitória foi para esse brilhantismo dessa equipe. Agora é pensar para frente. E, como o Kayser até disse na oração final, ter o mesmo comportamento que temos tênis em casa também agora fora. Porque a gente sabe que a cada rodada é a eliminação de jogos para jogos e a definição do processo de chegada.